Então aqui, gente linda, vou precisar, pra fazer esse arroz saboroso, vou precisar cozinhar o peito de frango Aqui tinha alguns filés de frango, ó Aí eu coloquei cenoura picadinha pra cozinhar junto Por quê? Porque a cenoura é dura Porque na hora que eu for refogar os outros legumes, a cenoura vai ficar dura, né? Vai demorar pra cozinhar e os outros vai amolecer mais rápido Aí, pessoal, eu vou colocar aqui no sachêzinho, desse temperinho aqui, ó, de legumes Temperinho para legumes Aí a gente vai desfiar esse frango depois Se tiver bem quejidinho Aí a gente vai tirar a cenoura, né? E vai desfiar esse frango Então eu vou colocar aqui um pacotinho inteiro Desse pozinho aqui, ó, para legumes É de legumes, né? Na verdade Aqui, pessoal, eu tenho uma água Que tem mais ou menos uma xícara de água de gengibre, ó Coloquei umas gengibre dentro e dei uma fermentada E eu vou colocar aqui, ó, nessa água do frango aqui, ó Aí, pessoal, dá uma mexidinha aqui E deixar cozinhar bem, né? Até essa cenoura dar uma amolecida E esse frango também dá uma amolecida Para que a gente possa desfiar, né? Pessoal, então aqui já ferventou o nosso frango A nossa cenoura Vou usar essa cenoura e essa água Tirei o frango aqui, ó Vou desfiar ele Aqui numa panelona Bem grande Uma frigiderona enorme, né? Coloquei óleo, cebola e alho Então eu vou refogar esses legumes aqui, né? E esses legumes com a nossa cenoura e nosso frango E depois a gente coloca o arroz Para cozinhar junto E depois as tâmaras picadinhas Então aqui, pessoal, o que eu estou usando de legumes? Vou mostrar para vocês Aqui já deixei tudo junto, misturado Aqui tem berinjela picadinha Uma berinjela Tem que ser tudo legumes novinho, viu, pessoal? Fica mais saboroso Tomate Novinho, né? Que é esse tomate meio verdinho Berinjela Aqui tem pimentão Abobrinha e chuchu, pessoal Quem quiser colocar machixe Aqui também pode colocar Algum outro legume da sua preferência E vai a cenoura também Que já cozinhou com frango Então a gente vai começar esse processo aqui De uma forma bem legal Fácil, né? Não é difícil fazer esse arroz com tâmaras e frango E legumes Não é difícil Só vou dar uma desfiada aqui nesse frango, pessoal E já volto para mostrar para vocês Aqui, pessoal Então eu vou refogar a cebola O nosso alho Que está aqui E aqui, pessoal É uns pedacinhos de gengibre Que estava congelado, né? Então eu vou dar uma refogadinha aqui nesse gengibre Para pegar um gostinho aqui Nesse temperinho E daqui a pouquinho eu tiro o gengibre, né? Vou tirar Só para dar uma aromatizada aqui E aqui eu desfiei o frango desse jeito aqui, ó Pedacinhos grandes, viu, pessoal? Não é aquele desfiado assim, fininho, não Esse é um pedacinho espicotado aqui, ó Então primeiro eu começo empolgando a nossa cebola aqui, ó Com ave e gengibre Vou dar uma aromatizada aqui, viu, pessoal? Pessoal, então eu desliguei o fogo Tirei o gengibre Agora eu vou adicionar aqui o nosso frango Em pedacinhos, ó Agora eu vou ligar o fogo de novo Só para não queimar, né? Desliguei o fogo E a cebola não precisa ficar muito escura, não É só dar uma douradinha Para pegar um saborzinho, né? Vou dar uma refogadinha rápida aqui nesse frango E a gente já vai colocar todos os legumes Eu vou colocar já o sal aqui E os temperinhos que vocês escolherem Agora, pessoal, coloquei o sal aqui E o frango Agora eu vou colocar os legumes Vou dar uma refogadinha Assim que estiver começando a amolecer E eu jogo o nosso caldo, né? Aqui O nosso A nossa cenoura E o arroz Para fazer o nosso arroz Bem delicioso Gente linda! Então aqui já deu uma refogadinha rápida É muito bom com os legumes novinhos Porque Fica mais saboroso E refoga bem mais rápido Não precisa estar bem molinho, não Porque agora a gente vai colocar o nosso arroz Colocar aqui o arroz Dá uma mexida aqui, ó Dá uma mexidinha, dá uma fritadinha, né? No arroz com os legumes Aí a gente já vai colocar a nossa água Aqui, ó Água saborizada Com cenourinha E mais um pouco de água Que eu pervi ali Então aqui eu vou dar uma boa mexida Aqui nesse arroz, pessoal Dá uma boa mexida aqui E depois a gente continua com o resto dos ingredientes Aqui, gente linda Eu fiquei mexendo um pouco Já vou começar a colocar a nossa água aqui, ó Nossa água com cenoura Já tá começando a dar um cheirinho de queimada aqui Essa frigideira é muito grande, sabe? Então de repente começa a queimar o fundo aqui, ó Aí que eu fiz Já comecei a colocar Nossa água com cenoura aqui, ó Então vou deixando ele cozinhar assim aos poucos Quando acabar essa água com cenoura E o arroz não estiver pronto ainda Eu coloco um pouco de água quente da chaleira Pra terminar de fazer, né? Aí eu vou experimentando se tá bom de sal Como é que tá? Então aqui, pessoal Vou dando mais uma mexidinha aqui E deixando cozinhar devagarzinho Como se estivesse fazendo um risoto Vocês entenderam, né? Então é mais ou menos parecido Mas não vai de coco Não vai a hora de entender nada É um jeito de fazer aqui, ó O arroz com legumes, frango Fica saboroso Vou mexer sempre o fundo aqui, pessoal Pra não grudar, né? Não queimar Aí, pessoal, vou colocar Todo o restante da cenoura E dar água aqui, ó Dá uma mexidinha Aí, pessoal, vou deixar aqui tampado Aferventando, né? E se precisar, pessoal A gente põe mais água quente ali da chaleira Se precisar, né? Não vai fazendo um esquema aqui Como se estivesse fazendo um risoto Então é assim o procedimento Desse arroz delicioso, pessoal Pessoal, então eu coloquei mais água aqui E sempre mexendo, né? Vai ficar bem saboroso Quanto mais mexer, melhor, pessoal Fica mais saboroso Aí, pessoal Agora eu vou acrescentar aqui, ó Já acrescentei um pouco Vou acrescentar mais um pouco de tâmaras Tâmaras Essas Parece uma uva passa, assim, grande Com a semente dentro Aí tira a semente Pica tudo pequenininho E coloca Vai misturando no arroz Isso aí chama tâmaras Vende em qualquer mercado É baratinho Essa caixinha aqui, ó Cheinha Eu paguei mais ou menos seis reais É tâmaras Não sei se vocês conhecem É o mesmo sabor da uva passa Mas é bem mais gostoso, né? Bem mais pastoso Gostoso Então eu vou misturar aqui, ó Nossa tâmara Aí deixei até algumas ali Vou colocar por cima, né? Aí vou tirando a água aqui, ó Que vai ficando dos lados Como se estivesse fazendo um risoto Aí, pessoal Vou esperar secar essa água aqui, ó Daqui a pouquinho eu volto Com essa delícia Prontinha Pra mostrar pra vocês Gente linda Então aqui já está pronto Nosso arroz Vê como ficou Todo colorido, ó Olha que coisa mais linda, ó Ficou desse jeito, viu, pessoal? Ó Com o moeadinho Então é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse arroz Maravilhoso Hum Dá água na boca E é isso daí, pessoal E é isso daí, pessoal E é isso daí, pessoal